Quando ela chega a balança, estresse em meu coração Seu sorriso lindo parceiro no meio da multidão Quando ela chega a balança, estresse em meu coração Seu sorriso lindo parceiro no meio da multidão Quero ser teu eterno amante, enlouquece-me de prazer Com seu corpo bem coladinho, quero dançar com você Quero ser teu eterno amante, enlouquece-me de prazer Com seu corpo bem coladinho, quero dançar com você Com seu corpo bem coladinho, quero dançar com você Quando ela chega a balança, estresse em meu coração Seu sorriso lindo parceiro no meio da multidão Quando ela chega a balança, estresse em meu coração Seu sorriso lindo parceiro no meio da multidão Quero ser teu eterno amante, enlouquece-me de prazer Com seu corpo bem coladinho, quero dançar com você Quero ser teu eterno amante, enlouquece-me de prazer Com seu corpo bem coladinho, quero dançar com você Com seu corpo bem coladinho, quero dançar com você Com seu corpo bem coladinho, quero dançar com você Com seu corpo bem coladinho, quero dançar com você Com seu corpo bem coladinho, quero dançar com você